E aí galera, aqui é cada um com mais vídeos de Heels of the Stormy, tá bom, tá bom né, então tá bom. Hoje eu vou jogar com a Zarya, reporting for duty. E por que eu decidi jogar com ela, na real? Não tem nenhum motivo específico, mas eu vejo que... Cada vez menos as pessoas estão jogando de Zarya, sendo que cada vez mais eu acho que ela é útil. Eu vou explicar o porquê. Vamos pensar aqui. Nosso time é Genj, Maltael, Asmodan, Malphurion e eu. Então eu sou o único tanque, o que as quase é ruim, mas vamos lá. A gente vai fazer... Não, vamos fazer a quest do que, gente? Já meteram louca, gente. A gente quer acertar o Globinho. Sai da minha torre. Sai da minha torre. A gente vai tomar isso aqui, ó. Tomei isso aqui pra dar aquela liga. Isso. Oplei. E como no Overwatch, mano, Zarya e Genji são picas. Demais. Claude. Sabe quanto tem pelo dentro? Ah, não! Não tem pelo, não. Sabe quanto dentro da boca. Eu sou o Sele. Tem tipo um... Oplei. Mais uma ali. Ah! É... Tem tipo uma pelinha que tá saindo. Nossa, não dá uma agonia. Não é uma agonia. E é o seguinte. Como o nosso time tá afim de pular nos caras... Nossa, ele foi... Nossa, crazy. Oplei. Não, não morre. Ah, não. Explodiu nele ali. Ah, os Maltaels se mataram. Qual é o plural de Maltaels? Os Maltaelses? Os Maltaéis? Cara, eu sou o único tanque que eu preciso pegar isso aqui. Ah, não. Você não vai doblei, não. Tá vendo? Falando que eu tomei o negócio do moço ali do anjinho. Vai, Joe. Pé nessa vida. Ah, não. Ai, que Maltael tá ali, ó. Sobe, 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 sobe. Não, não, não. Você não, não, não. Você só tem esse negócio de porcentagem. Eu não sou fã. Não, 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 não. No final do rolê. Ah, vai lá, Joe. Bem, aqui a gente quer ficar em cima. A gente não vai pegar. A gente vai ficar pra tomar mais energia aqui. Ok? Se eu quisesse, tipo, dar mais dano no Imortal no Minibus, eu vou pegar o Blackish aqui, ó. Os ataques davam mais dano, velho. Não adianta, eu preciso ver. Vamos ver. Vamos ver. Vai, pega um XP, então. Ai, essa bola. Não, 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 fica na frente. Isso. Ela queria matar o Imortal e morreu. Ah, não. Imortal. Não, 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 não. Ele sai com o porcentagem de dano. 600. 400. 200. Meu Deus do céu. Eu nunca duvidei. Em nenhum momento, vocês viram falando assim, a gente não vai pegar. Ouviram? Eu não falei. Um bot, please. Ok, eu vou. Asmo, can you go bot? Eu vou pegar esse aqui que dá mais dano. Não, 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 não. Olha o damage. Olha o damage. Chill, chill, chill. Você está apanhando. Ople. Mais um, mais um, mais um. Muito obrigado pelo stack. Muito obrigado pelo stack. Agora é dano. Agora é dano. Sente, olha o damage. Olha o damage. Não, 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 não. Danger. Opa. Damage. Aqui a gente está só apanhando. O importante é a gente apanhar quando quer. Não, 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 não. Ela é tipo masoquista. Será que é porque ela é forte? Ela é masoquista. Isso é um pouco de preconceito da música. Ela é forte porque ela gosta de apanhar? Ou... Isso. Ah, yes. Olha, toma na cara ali. Olha quanto um... Eu sei que está apanhando a parada aí. Não sei que está dano aqui. Não, não. E o counter base tap. Olha isso. Counter base tap. Damage, damage. Isso. Olha lá. Cabeça. 400 de dano aí para ele ficar tranquilaço. Mais 400 para ele ficar bem de buenas. Yes. Isso. Mais 400 aqui, olha. 440. Essa troca de dano dos caras não está estranha, né? O que a gente quer? Preciso aquele batom aqui. Opa! Eu vou pegar esse aqui com um cooldown menor. Todo mundo batalhando. Eu estou aqui na minha. Vou pegar minha energia aqui. Bem suave. Permita esse bicho aí, velho. Não tem porque eu estou defendendo. Não tem porque eu estou defendendo. Ai, na cara. Não estou indo, tio. é que não tem que eu tô defendendo porque tá todo mundo é então a gente tá 10 não tem que olá ai mais quatro cento mais uma mais uma doblei só falar nossa cadão achei que você não ia matar metade desse jogo até metade pelo menos metade eu acho que 60 por cento pelo menos vai Mas eu não tenho o shield. Eu não tenho o shield. Mas eu tenho o damage. Pode dar. Mas eu tenho o shield. Se eles chegarem... Ativa. Olha o robô. Entra aí na base, cara. Entra aí na base, cara. Não, entra aí na base. Entra aí na base. Eu tô com certeza que você entra aí na base, velho. Matei. Ah, matou. É só entrar na base. Vamos tomar um damage aqui, ó. O poke do menininho do fantasma ali, ó. Deixa ele apanhar ali. O genji. O genji scan. Ai, ai. Enquanto isso as modas estão empurrando o bot. Um imortal morre. Dá pra batalhar ainda se quiser, obrigado. Vamos voltar e o céu irá lutar. Isso, 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 sim. Eu tô falando que dá. Que tipo... A gente tá tão na frente. Ó lá. Ó lá. Aqui, ó. Ó. Ó o bait, ó o bait, ó o bait. É o bait. Esse é o mundo do bait. O que? Normalmente, eu gosto de colocar no nível 4, que aumenta o movimento de speed do amiguinho. Tipo, agora. Pra salvar o mal furo. Opa. Ó na cara. Ó lá, de novo. O genji chegaria. Eu? Roubei. Roubei. Porque tipo, na hora que ele tem que fugir ou na hora que ele tem que iniciar, é um negocinho flau. Já mandou bem. A gente quer slow. Não tem necessidade nenhuma de pegar slow, né? É, vamos pegar o de afetadores, neguinho. Encontra o outro. Encontra o outro. Então, joga o outro. Eu vou pegar... É o seguinte. Fica com o outro. O outro. A gente vai pegar, mano. Eu vou pegar, mano. Eu vou pegar, mano. Olha aí, cara. Eu vou pegar. Eu vou pegar, mano. Principalmente essas quickmatches ali Você faz com que a hora que o cara Acha que ele vai matar você Na real ele tá aumentando O seu dano pra depois você matar ele Olha lá, 400 Olha aí Mais dano Não, mais uma aqui Olha ali, ela não consegue jogar Olha lá E se vier pra cá eu vou ultar aqui, tá vendo? Olha lá Morreu Mano, olha o dano É só um shift É só shiftar O ato de dar o shift Né? Olha lá, salvei o moço E acabou Cê tá entendendo? Cês tão me entendendo Eu não sei se cês tão me entendendo Porque é... É anti-est que terminar o jogo aqui Eu apanho, eu apanho Não, ele tá apanhando O primeiro moço que passar Já vai tomar uma navadinha ali Ó Pra lá, ó Tô na frente Não matou Não pode mais entrar na base Na base É uma prisão agora Olha o dano Olha o damage Olha o damage Alguém me fala Cês tão me entendendo O que que eu acho que ela é... E outra Ela é um dos personagens que eu tenho Tipo, uma coxinha de vitória Tipo Você tem poke Eu vou votar em mim Porque eu gostei Tá? Nem sempre eu voto em mim Eu normalmente não voto em mim Na real Acho que foi legal Acho que foi bacana Vamos ver aqui, ó O dano A gente deu 42 A gente deu o dano do Aliming Tá? A gente deu o dano do Aliming E lembrando que Esse dano do Aliming Foi porque simplesmente A gente quis apanhar Metade disso a gente podia desviar Só que a gente ia na bola Com o W Pau É... A gente curou Mais que o Brightwing E quase o Malfurion Nossa, ficou 42, 42, 46 O que é tipo Uau Tá? E a gente tankou Que tinha outro tanque Beleza Cês tão me entendendo E outra coisa Ela No nível 4 Quando você não é o O tanque principal Vai O que isso Raramente vai acontecer Mas como vocês viram É... Que match Hero League Pode ser que aconteça Esse talento é bom Tá? Quando você dá o W Você recupera mais coisa E... O que acontece também No nível 4 Você tem um talento Que... Reduz o cooldown É uma quest Vou mostrar pra vocês aqui Esse aqui Aumenta o shield O E Que você dá no seu aliado Tá? Por... Cada orb que você pega E depois que você pega 20 orbs Reduz o cooldown Do seu E E no nível 16 Tem um que Quando você dá o E Você dá um cleanse Então você consegue Virar um tipo Carazinho no 16 Entendeu? E ele além disso Reduz o cooldown Em mais 3 O cooldown disso aqui Vai pra 7 segundos Tá? Porque você pode Reduzir 2 segundos aqui Mais 3 segundos aqui Ou Você pode Colocar em 2 aliados Às vezes você tem 2 milis Ou 2 pessoas Que estão se pulando Tipo o Genji E um tanque E aí no nível 20 Você pega o que Reseta Então você Entra com a sua barreira E solta 2 barreiras Reseta Mais a sua barreira Se precisar E mais 2 Cara O número De... De... De quanto você Tipo Ajuda o seu time Com isso É monstruoso Vocês viram ali Que eu nem peguei isso Eu nem peguei esses talentos Tá? E olha que eu gosto Desse aqui Que aumenta o movimento Mas eu nem peguei Esse full shield E eu curei Basicamente O que o Malfurum curou Eu tô falando isso Porque eu vejo Cada vez menos Pessoas jogando de Zarya Ela é um personagem Fantástico Usco o cooldown Da ultimate dela É 45 segundos É tipo Com todo respeito Ela pode ser usada Pra você Tipo o que eu fiz Eu soltei Pro cara não entrar Eu solto Pra separar o time Do adversário Eu posso soltar Pra roubar boss Que é o que mais acontece Roubar boss Roubar acampamento É exatamente O tamanho do boss Você solta Exatamente no meio Você pega Entra Acabou Não tem o que fazer E se por algum acaso Você quiser juntar as pessoas Também é É um É um Potencializador de times Então tipo Você junta as pessoas E aí qualquer coisa Que o seu time soltar Sabe Seja um Gualarak ETC Qualquer coisa que venha Vai pegar em todo mundo Então Eu digo E eu repito A Zara É um dos melhores Personagens E cada vez mais Ela cresce Mesma coisa que a ideia Do Tassadar e Aurel Entendeu Ela é tipo um Tassadar Só que eu acho Acredito que Nessas situações De Hero League E até os chineses Usam ela bastante Ela tem um pouco mais É Eu acho que ela tem Mais potencial Principalmente porque Com esse talento O shield dela Fica Muito top E a questão é que Quando bate no shield Você ganha dano Então você recebe Algo em troca Entendeu Óbvio que você não ganha O lit Que o shield do Tassadar Tem Mas ela é tão boa Quanto Esse que eu quero Que vocês entendam E se for pra tancar Ela tem um negócio Muito bom Que é esse aqui Você pega toda A sua energia E Vira shield Se você junta Com esse aqui Que aumenta O seu O seu máximo Todos os talentos Da Zara Eu acho São muito Fantásticos Eu acho Ela é um personagem Fantástico Então Eu fiz esse vídeo Mais pra encorajar As pessoas A jogarem Mais com ela E verem O quão boa Ela é É isso Gente Amo todos vocês Eu sou o canal Fico por aqui Até a próxima Falou Gostou do vídeo? Então clica aqui embaixo Pra você entrar no Patreon E apoiar a gente Pra continuar fazendo Esse conteúdo Que amamos fazer Pra vocês Não se esqueçam também De ver nossos outros Vídeos aqui em cima E se você gostou mesmo Dá o seu joinha E não se esquece De se inscrever Aqui embaixo Se você não se inscrever Você não vai ver mais Esta jorninha Se inscrever Se inscrever E aí E aí E aí E aí